Boa tarde, gente. Hoje eu vou filmar a minha sobrinha. Na verdade, ela é minha sobrinha, mas é mais do meu esposo, gente. A mãe dela tá cortando cabelo aqui na casa dela e eu achei interessante eu mostrar pra vocês aqui. Peraí, deixa eu virar pra lá. Essa aqui é a irmã dela, a Sara. Essa aqui é a Cecília. Essa é bonita demais. A mãe dela não quer aparecer. Quer, mãe? Agora não. A mãe dela não quer aparecer, não. Então vai aparecer só a boneca aqui, a Helena. Pronto, Helena. Pode falar aí o que você quiser. A mãe dela, gente, ela é meio assim, ela corta tudo. Pronto, Helena. Pode se apresentar, Helena. Ai, vou mostrar o cabelo. Pessoal, tipo, dói algumas vezes. Dói cortar o cabelo? As duas vezes. Para. Pessoal, deixa o like que vocês gostaram. Beijo pra todo mundo e tchau. Não, tchau não. Vai mostrar agora ela cortando. Ela não mostrou ainda não. Aqui, ó. Ela já cortou esse tanto aqui, ó, gente. A mãe dela. Pra vocês verem. É que aparecia também, não. Vamos ver ela cortando aqui, terminando, que ela já cortou um bocado aqui. Muito bocado. E a Helena gosta demais, olha. Olha. Olha, olha, olha o que elas estão fazendo, mamãe. Nossa, Deus. É que eu vou colocar o cabelo da boneca. Você corta das três mesmo, hein? Uhum. Gente do céu. Olha, olha, olha. Esse cabelo tá um pouco da cobertura. Gente, ela corta. Olha o cabelo, hein, Elê. Faz isso ou não, Sá? Faz uma franja. Pronto. Ah, por favor, mamãe. Não dá, as coberturas tá cheias. Não, mas deixa, dá, sim. Aí, você corta muito, hein? É bem pouquinho, né? Dá um dedo, né? É. Eu queria fazer uma franja. Pronto, Helena. Dá tchau, Helena. Não, ainda não. Ainda não? Deixa os comentários se você gostar do filho do meu cabelo. A Helena quer fazer um canal pra ela, gente. A gente abre um canal pra ela. Gente, é muito bom. É tipo cortar o cabelo. Tchau. Beijo. Então, você tem que deixar as farinhas dela. Vai ficar isso aqui. Tá tudo... Não, o outro.